E o estudante baleado por colegas dentro da escola onde estuda em Medianeira, na região oeste do estado, voltou para a sala de aula hoje. Bruno ainda caminha com dificuldade, mas evoluiu bastante nos últimos quatro meses, graças às intensas sessões de fisioterapia que ele ainda frequenta. Acordar cedo, se arrumar e tomar café na mesa voltou a ser rotina na família Facundo. É um recomeço, uma nova etapa da vida de Bruno. Tudo novo, voltando com uma experiência nova, mas eu não tenho medo, não estou apreensiva nem nada, é só ansiedade mesmo de voltar a encontrar meus amigos e voltar ao normal na minha vida. Apesar de toda a história que a família viveu no fim do ano passado, o coração está em paz. A expectativa mesmo é como vai ser daqui para frente, porque ele ainda está em reabilitação, então a gente está muito focado nisso. Em setembro do ano passado, Bruno foi vítima de um tiro de revólver calibre 22, no colégio onde estuda, em Medianeira. A bala ainda está alojada nas costas, mas não oferece perigo, segundo os médicos. Na época, dois alunos do mesmo colégio entraram na instituição com uma arma de fogo e bombas. Eles tinham como objetivo atirar em nove colegas, mas foram impedidos pela polícia. Os adolescentes continuam apreendidos, enquanto a rotina do colégio e da família Facundo volta ao normal. Depois de quatro meses, Bruno volta à escola. Com pouca dificuldade para andar, é verdade, mas cheio de vontade de estudar e rever os amigos. Eu fico muito, muito feliz mesmo, assim. E a minha apreensão é realmente na questão, assim, de ele estar sendo bem assistido ali, né? Até aqui, eu fiquei com ele 24 horas agora, eu não vou ficar de novo, né? Mas ele também vai tirar tudo de letra e vai dar tudo certo. E a minha apreensão é muito feliz. Obrigado. Obrigado.